Olá, meus amigos e minhas amigas a todos, um forte abraço, olha eu de novo aqui no nosso canal com mais um vídeo. Mas antes eu peço a sua gentileza, bem aqui de vermelho tem uma palavra inscrever-se, clique ali, vai aparecer um sino, clique no sino também. Porque sempre que postarmos um vídeo novo, você recebe o comunicado que tem vídeo novo no canal. Olha, não esqueça daquele like legal também e compartilhar o vídeo. Gente, amiga, o assunto de hoje é sobre a vacinação. Olha, infelizmente, infelizmente, as nossas autoridades deixaram para trás, como grupo prioritário, deveria ter prioridade logo, rápido, de imediato, as pessoas com síndrome de Down, os autistas, as pessoas com deficiência mental, as pessoas com deficiência física, que foram vítimas de acidentes e que acabaram ficando com sequelas gravíssimas e que estão aí numa cadeira de roda ou numa cama. Infelizmente, esse grupo que deveria ser prioridade, infelizmente, ninguém sabe quando que irão vacinar. É um absurdo. E diante dessa situação, foi lançada uma campanha nacional e uma campanha até internacional. Deixa eu pegar aqui uma campanha nacional e de âmbito também internacional que busca sensibilizar nossas autoridades sobre, nessa campanha, as pessoas com síndrome de Down. Por que as pessoas com síndrome de Down precisam ser vacinadas imediatamente? Primeiro, maior risco de hospitalização, maior risco de agravamento da doença, maior risco de morte. Eu exijo uma dose de respeito. É uma campanha da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, campanha DAO, Síndrome International. É uma campanha, realmente, para sensibilizar as nossas autoridades. Você vê que deixaram para trás as pessoas com síndrome de Down. Os autistas, as pessoas com deficiência mental, as pessoas com outras síndromes, que, infelizmente, não consta, não vacinaram ainda. E as famílias estão preocupadas, porque nem data tem para serem vacinadas. Infelizmente, já perdemos mais de 300 mil pessoas no Brasil, vítima da Covid-19. Mais de 300 mil pessoas. Espero que nossas autoridades se sensibilizem para com essa situação. Bem, gente amiga, e assim chegamos ao final de mais um vídeo. Carinhosamente, é sempre um prazer imenso estar com você. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça daquele like legal, compartilhar o vídeo e se inscrever também em nosso canal. Bem aqui embaixo, de vermelho, tem uma palavra inscrever-se. Clique ali. E a gente fica muito agradecido. A todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho